E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. É um vídeo sobre o top 50 dos cooperativos do Ludopedia, naquele formato da CPI, que a gente faz ao vivo lá na Rochê, na Twitch, com a participação da galera. Ficou bem bacana, eu vou separar em vários pedaços pra ficar mais fácil de ver aqui, porque foram mais de 2 horas de live, ficou bem interessante. Então vê aí a análise que a gente fez do top 50 co-ops do Ludopedia. Mas antes disso, deixa eu te explicar o seguinte, nós estamos no plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá, procurar por Aftermath e Beijinho, escolher qualquer um dos 3 planos que já ajudem a gente absurdamente. E lembrando que independente de qualquer plano, você já participa de um sorteio mensal e de um grupo exclusivo no WhatsApp. E no final de dezembro vai ter o sorteio da Mega da Virada pra quem é apoiador do PicPay. Independente do seu tempo de apoio pro canal, você já pode participar desse sorteio e que vai ter bastante coisa bacana, né? Ano passado de sorteio, vai um cheio de 700 reais, né? A gente tá sempre procurando ter coisas bacanas pra sortear. Então no final de dezembro tem um sorteio pra quem é apoiador exclusivo do PicPay. Então vai lá, procura pela gente e fortaleça a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online sensacional que você pode comprar com tranquilidade, que vai embrulhar e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que faz uma bolsa bacanuda que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. E se prepara que tá vindo uma coleção irada de produtos aí. E como é a parceira do Aftermath, a gente vai ter uma certa exclusividade. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda procurando componentes bacanudos pra imprimir, pra você deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreveu no canal, dá aquele joinha da confiança. Compartilha pra já na divulgação. Beijo, forte abraço. Se for só ir de casa, ó, mete-lhe a máscara. Bora pra CPJ. Vamos lá. O primeiro da lista é o Seven Continents. Seven Continents não saiu no Brasil. Pra quem não conhece, ó. Seven Continents. Ele trouxe esse conceito de storytelling, né, de você explorar e contar as coisas. É um jogo que a Fiel tem, sacou? O Henrique tinha que estar participando hoje daqui, porque o Henrique ama esse jogo. É um jogo que pesa sete quilos de carta, sacou? De carta. A ideia dele é bacana, a ideia dele é legal. Eu, como presidente dessa CPI, eu coloco ele no Tem Meu Respeito. Ele é um jogo que vai ter o meu respeito. Ô, Carpinelli, não é sobre conhecer jogo, mané. É sobre emitir opinião mesmo, não sabendo. Tu acha que os deputados que estão na CPI sabem de tudo? Porra, os caras emitem opinião sobre tudo. Seven Continents foi um financiamento coletivo gigante. O Henrique pegou sete quilos. O Henrique, o cara, de mesma vez que o Fiel queria jogar, o Henrique levou pro Castelo das Peças, cara. Carregou sete quilos, mano, de jogo pra lá. Carregou sete quilos de jogo pra lá. E isso só o jogo base, sacou? Isso só o jogo base. Beleza? Então, eu abro ele colocando no Tem Meu Respeito. Porque ele foi inovador. É um jogo de sete quilos. Mais uma vez, eu vou repetindo aqui. Papel pra cacete. É só tile. Ele tem uma lupazinha. E essa lupazinha, você usa pra ler os numerozinhos lá. E esses numerozinhos vão fazer a sequência do jogo caminhar. Então, ele tem uma parada que desempenha bem. Mas aí eu preciso saber de vocês. Eu preciso saber de vocês que estão aí no chat. Aonde que a gente coloca ele? Aonde vai abrir a votação? Eu levanto a bola pra vocês. Mas lembrando que todo mundo vai botar a bunda na janela aí. Beleza? Deixa eu chegar aqui. Cadê o lance das enquete? É isso aí, enquete. Tá a enquete aí, ó. Votem. Vídeos de gameplay, história maneira, mas achei de mecânica repetitiva demais. Isso é um fato, Marquinhos. É repetitivo pra cacete. Tudo que você faz é colocar o tile, juntar os tilezinhos lá. Você tem os seus personagens que tem os poderes especiais diferentes e tal. Mas tudo que você vai fazer é botar a tile, eu pego a lupa, investigo o tile, eu escolho uma opção, vai pra outro lugar. É, o Front Karate, ele simula um pouco esses points de PC. Aquilo que a gente tá acostumado, sabe qual é? De chegar, mirar, clicar e botar qual é. Ele simula um pouco isso aí. Esse esquema de investigar a cena, clicar pra poder continuar. Bem, se me chamarem, eu jogo. Então, a voz do povo é a voz de Deus. Se me chamarem, eu jogo, foi o mais votado, ele entra aí. O próximo é o Arkham Horror, que acabou de sair aí. O card game. Na moral, pra mim, não tem inovação nenhuma. Nenhuma. O sistema, esse sistema de jogo já é criado pela Fantasy Flight há muito tempo. Há muito tempo. Não tem nada de mais nele. Nada, nada de mais. Só é baseado no ambiente do Arkham, do Cthulhu lá, do Arkham. É só isso, é só isso. Já teve o Senhor dos Anéis com isso aí. Teve lá o das lendas dos cinco anéis lá também. Já teve tudo, já teve tudo baseado nisso. Pra mim, se me chamar, eu jogo. Se me chamar, eu jogo. Eu, tipo, ah, caraca, porra, que foia e tal. Eu não vejo nada de revolucionário, se eu não me engano. Vamos abrir aqui. De um ou dois jogadores. Né? Se você comprar outras caixas, dá pra jogar mais gente. Sério, cara. Eu não vejo nada de, tipo assim, revolucionário. Porra, que parada sinistra. É maneiro, porque um card game cooperativo, baseado no Cthulhu. Baseado no Cthulhu. Mas, porra, tem o do Senhor dos Anéis que é o mesmo esquema. Pra mim, se me chamarem, eu jogo. Carpinelli já chegou no Double Leg, só é bonitinho. Se me chamarem hoje, eu vou chegar e vou jogar. Não, ó, tô com o Arkham, aqui, card game. É cooperativo, duas pessoas. Tem uma galera que já compra duas caixas pra poder jogar até quatro pessoas. Porque, se eu não me engano, você precisa ter mais caixas pra poder jogar em quatro. E vai embora. Segue o baile. Vai ser feliz. Agora, falar que, porra, tem meu respeito, jogo foda, não é. Não é. Essa linha aí já tem vários jogos aí. Nessa pegada. Ó, se me chamarem ao jogo, ganhou com quatro votos. Só é bonitinho. Ficou atrás com três votos. E tem meu respeito, eu vou com dois, hein. Se ninguém se voluntaria, eu vou escolher um da lista. Vou chamar pra cá. Ó, se me chamarem ao jogo. Beleza, ficou ali. O próximo é o Arkham Horror, na moral, board game. Board game. Entra pra mim, se me chamarem ao jogo também. Eu já contei a história pra vocês, a minha história, com o Arkham Horror, segunda edição. Foi um jogo que eu joguei absurdamente. Joguei muito, joguei muito. Não joguei pouco, não. Joguei muito Arkham Horror Board Game. Muito, muito, muito. E, tipo assim, as experiências eram diferentes dependendo do dia da galera. Cooperativaço, né? Todos os jogos aqui são cooperativos. E eu tive experiências muito, muito boas jogando e umas que não foram tão boas. E por incrível que pareça, não foram tão boas quando eu coloquei expansão. Quando eu coloquei a expansão, eu meio que me perdi dentro da quantidade de coisas que tinha no jogo pra fazer. Depois que a gente foi se ligar, pô, vamos tirar isso aqui pra diminuir as possibilidades de usar as do jogo base e usar do jogo novo e tal pra ficar melhor. Mas eu tive boas experiências. Hoje, se me chamarem pra jogar o Arkham Horror, eu vou jogar sem problema nenhum, tá? Não faz... Não teria na coleção, não jogaria ele constantemente e tal, mas ele fica nesse se me chamarem, eu jogo. Tá? É um jogo que merece respeito também. Merece estar nesses 50 jogos de cooperativo. Lembrando que esse já é edição mais nova. A edição, segunda edição, eu tirei da lista porque a segunda edição também aparecia aí como mais votada. Mas eu tirei da lista e eu botei só essa terceira edição, sacou? Não, eu sei que não pode votar mais nada. A gente colocou uma expansão só e ficou zoado. Mas tem que jogar... Tipo assim, tirar o básico e jogar só com as expansões. Mas enfim, mas enfim. Eu, Fabrício, meu voto inicial como presidente da mesa é se me chamarem ao jogo. Vocês vão me convencer do contrário? Vocês acham que ele merece ser só é bonitinho ou tem o meu respeito? O que vocês aí acham? Deixa eu abrir a enquete. Abre a enquete. Nove enquetes. Só que eu já vou botar um minuto aqui pra não dar problema. Arkham Horror, BG, né? Board Game. Tem meu respeito, tem meu respeito se me chamarem. Eu jogo... Só é bonitinho. Vai, volta aí, chat. Um minutinho. Ó, tem meu respeito, consolidado, tem meu respeito. É, galera. Vamos lá, povo. Eu quero ver vocês botarem de vocês na janela. Não pode opinar? Por que não pode opinar o deputado Igor? Não pode opinar por quê? Não, mas eu quero que vocês opinem mesmo não sabendo qual é. A gente tá aqui pra criar desordem. A gente tá aqui pra criar o caos. Eu quero tirar o print disso no final e falar, ó, o culpado é um monte de gente que tava no chat também fazendo isso. Eu não quero só eu botar a bunda na janela. Ó, se me chamarem o jogo venceu com quatro votos, hein? Se me chamarem o jogo venceu com quatro votos. O tem o meu respeito ficou com três. Isso aí, isso aí, isso aí. Cultura é amor, cultura é salvação. O próximo, eu vou até abrir aqui, ó. Legends of Ondor. Esse aqui é o próximo da lista, tá? Cara, de coração, pra mim, ele só é bonitinho. Não tem uma puta experiência cooperativa. Meu Deus do céu, caraca, que sensacional e tal, não sei o quê. Mas é bonito. Pra criançada funcionar bem, se jogar com a criançada funciona bem, sacou? Mas pra mim é isso. Pra mim, ele é só um jogo bonitinho. A experiência de dor e sofrimento, não. Ele nem é tão cruel assim, não. Ele nem é um jogo tão cruel assim, cara. Ó, 2.77 de peso. Só que tem esse dragãozão aqui, ó, em papelão gigante aqui, ó. Nem tem miniatura, é só cardboard com stand-upzinho ali. É bonito, mas não acrescenta, né? Ele morre ali, não é bonito, né? Alguém no chat vota contra? Algum deputado contra o Under entrar só no bonito? Lembrando, ó, que até chegar no final de 50, tem que meter 5 ali no último, hein? Papelão nem bonitinho, é. Mas o jogo é punitivo. Aí o outro já falou, aqui, Dondef faz Under parecer conto da carochinha. Vamos abrir uma enquete. Eu disse enquete às lendas de Under. Votem! Eu quero saber a voz de vocês, eu quero botar na conta de vocês. mas o bonitinho é o escolhido da comunidade. Vai ficar quieto aí. Agora a gente tem aqui o Chronicles of Crime, não é isso? Vamos lá. Esse. Foi esse que eu joguei? Foi esse que eu joguei. Foi exatamente esse que eu joguei com o QR Code e tal. Olha só, eu achei interessante a experiência, achei interessante a experiência. Você bota ele e tal, não sei o que, pá 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 pá. se me chamarem eu jogo. Eu acho que ele não, até porque ele tem umas instrações que nem, não garante ele por ser bonitinho. Mas ele tem um esquema de você fazer aquele 360, né? É muito maneiro de você, você entra na cena do crime, tu bota o óculosinho na paradinha lá pra poder analisar a cena do crime. Eu achei bem maneiro isso. Só que a minha experiência jogando foi meio tensa, porque eu tava na GOB. A gente foi pra GOB, eu, Carlos Couto, Davi Coelho e a Bárbara que trabalhava na Galápagos naquela ocasião. A gente saiu de uma gravação e foi pra GOB jogar. A GOB tava vazia, em dado momento a GOB tava cheia, tava lotada. E foi quando a gente foi chegando no final do jogo e a gente não tava mais conseguindo processar. Porque a loja tava cheia, aí as pessoas começaram a conversar muito, vim falar com a gente, a gente começou a perder o foco da investigação do jogo. O jogo meio que foi morrendo. Então eu não acho o jogo ruim, eu acho ele um jogo bem bacana, bem legal. Não é um jogo que tipo assim, porra, mudou minha vida. Caraca, tem jogo aí que eu vou botar na lenda, na primeira, óbvio. Mas o Chronicles of Crime, ele tá ali. Se o pessoal virar pra mim e falar, pô, vamos jogar um Chronicles of Crime? Vambora, eu topo sem problema nenhum. Sacou? Ó, cabe de 1 a 4 jogadores 60 a 90 minutos. Eu vou abrir a enquete dele pra vocês definirem aí. Volta aí, volta aí. Vamos ver o resultado. Acho que não tem nem muito mistério, né? Se chamarem ao jogo. Show de bola. Bem, a gente tá muito, a gente tá muito alinhado hoje, hein? Quando é que a gente vai começar a chapa esquentar aqui, hein? Quando é que vai começar a dar ruim entre a gente? Mas enfim, vamos lá. Cara, esse aqui, Cthulhu, meu Deus do céu. Como é que escreve Cthulhu aqui? Esse aqui, esse Cthulhu Meth May Die. Cara, isso aqui pra mim não tinha nem que gastar. Esse pra mim aqui não tinha nem que gastar tinta pra colocar ele aqui. Gente, como é que eu boto Cthulhu? Não, esse aí, meu irmão, eu não tô conseguindo colocar o nome dele. É Cth, tá certo? Cthulhu. Death May Die. Cara, isso pra mim é queimado. 1 a 5 jogadores de 90, sem sacanagem. Miniaturas genéricas de Cthulhu, que todo jogo de Cthulhu tem essas miniaturas, ok. Tipo, é do Daviô com Eric Lang. Não sei como não nasceu um Cthulhu Pandemic Legacy daqui. Mas pra mim, Cthulhu Meth May Die tinha nem que gastar material com isso. Porque é mais um jogo de Cthulhu, cara. É mais um jogo de Cthulhu cooperativo e que, tipo assim, vamos rolar dado, vamos action point, que é a mesma coisa que tem vários outros jogos de Cthulhu. A comunidade civil cansou de receber a mesma coisa. Cansou de receber a mesma coisa. Sacou? Cansou. Quero ver depois quando eu mostrar minha hipocrisia no Subside. Vai ficar maneiro. mas olha só. Aqui, é miniatura. Qual é o jogo de Cthulhu? Tá bom, meu irmão. O que tem esse jogo assim? Falei assim, caraca, esse jogo, sacou? Eu vou abraçar como se não houvesse amanhã. Cthulhu, marca logo que é tradicional, mais um cultura cooperativa? Pô, não dá, ué. Quem mais minhas e faz outro molde? Cara, tinha, nem tinha, nem que ter gasto material pra isso. Tinha nem que ter gasto material pra isso. Essa é o voto This game Have May Die. Então, ó, vamos lá. Vamos aqui abrir a enquete. Vamos lá. Tchutchulo. Eu, pra mim, não tinha nem que ter gasto material com isso. Pô, foca em outra parada, mano. Vai fazer outra coisa, mano. Já tem o Mention of Madness. Por que que não faz a pegada do cultivo do Death May Die? Ah, botar portal, botar... Bota isso dentro do Mention of Madness, pô. Fazer um novo produto não faz o menor sentido, cara. Não faz o menor sentido. Pra mim, pra mim é um desrespeito com a população civil, colocar mais um jogo desse de... Chato pra... Caraca, o pessoal me sentou... Beleza. A sociedade civil escolheu só é... Não. Escolheu tem que ser gasto. Não tinha nem que ser gasto material pra isso. Não, não tô sendo aliviando, não. A sociedade votou no só é bonitinho. Se isso aí só é bonitinho, o que que vai ser considerado dinheiro gasto, senhor deputado? Os deputados que votaram no só é bonitinho. Quero argumentos. O que que a gente vai colocar não tinha nem que ser gasto material, então? É, tem uma galera no chat que foi comprada. Então, então amém. Estou chegando à conclusão que também teve isso. Estou chegando à conclusão que tivemos isso também. O Mada já mandou ali, ó, qual que vai ser jogado não tinha que ser gasto material. esse vai, esse meu vou colocar lá. Então tá bom, ele vai vir pro só é bonitinho, mas eu só digo uma coisa, tem que ter cinco lá embaixo. Se não tiver cinco lá embaixo, esse Kutulo Meidai desce, desce e vai ficar lá. Outro, esse aqui, essa série, os dois, eu já vou colocar os dois aqui, ó, se bem, que eles são bonitos pra caralho. Não, bota aqui, ó. Os próximos dois é a série Dungeons and Dragons, A Lenda do Drizzled e o Wrath of Aziz Galadon. Aziz Galadon? Acho que é isso aí, sacou? Jogos horríveis, jogos, é, lembrando que essa série não é da mesma regra de séries do Mágico Louco lá, do Mad Maze lá, não é a mesma. O de agora melhorou, que é essa última que lançou do Mago Louco aí deu uma melhorada. Mas essa série aí ainda é das antigas, do 4.0 do D&D, que eu joguei e foi sofrível. Eu sou muito fã de Ravenloft, tem a caixa do Ravenloft, nem figura aqui, só tem a do Drizzled e do Aziz Galadon, aí do Dragãozão Vermelho lá, só tem esses dois aí. O jogo é muito ruim, mas é lindo, são miniaturas de D&D. Não, mas o Froncarate, não vamos entrar na questão, não vamos entrar na questão, Froncarate, Froncarate, não, não, deputado, deputado do Froncarate, não vamos entrar na questão de datado, porque vai ter jogo que é mais antigo, mais novo, que a gente vai ter que apurar nessa CPI, seu deputado, que são os jogos antigos, e a gente não vai entrar nessa de datado, vai entrar em conta, ele é bom. O deputado Carpinelli botou aqui, tinha nem que ser gasto material, o Mazeta ia ficar sem miniaturas iradas. Aí o deputado Ivo botou, entendo que D&D é só o de livro, é isso que o senhor está dizendo, senhor presidente? Não, não é isso, o senhor está mal intencionado, deputado Ivo, o senhor está botando palavra na minha boca que eu não estou dizendo. O que eu estou dizendo é, essas versões são baseadas nas regras do 4.0, do D&D. E a mecânica de exploração do labirinto, de abrir novos estais e tal, ela é muito ruim, ela é muito ruim, não é um jogo maneiro, mas é um jogo bonito. Quem é fã, quem é fã de D&D, fantasia medieval, as miniaturas são espetáculos, as miniaturas são espetáculos. Como aqui, abri o ref of Azardalon, eu estava falando das galões, está aqui para eles, eu sabia o legal o nome dos bichos. Isso aqui não é miniatura maneira, sacou? As miniaturas são iradas, só que as regras de avanço, de exploração são ruins. O desenvolvimento do gameplay é ruim. Então, para mim, esses dois da série entram no só, é bonitinho. Bom para colocar na prateleira. Aí o deputado falou, cara, o senhor está fazendo um comparativo direto com o Kingdom Death Monster? O senhor, o senhor, faz parte da bancada do Kingdom Death Monster. O senhor está defendendo a sua bancada, o senhor tem o direito de fazer isso. Mas falar que as miniaturas não são tão boas, o Marquinho preferiu o Hero Quest. Tá bom, então vamos abrir. Já que a gente não consegue chegar no consenso aqui discutindo, vamos abrir uma nova enquete. Jogos do D, D e D. Só é bonitinho, nem gasto, nem gasto. Se me chamarem para jogar, só se me chamarem para jogar, se me chamarem e eu jogo, não vai rolar. Tem que ser um desses dois aí. Ó, está apertada aí, a votação. Então, excelentíssimo, como igualar Andor com minis de papel com outros com peças melhores? Mas a ilustração, Suami, a ilustração, o seu argumento pode ser ousado, deputado Suami, se a gente não conseguir fechar cinco ali embaixo. Mas a gente tem que levar em consideração a ilustração do Andor. A ilustração do Andor, ela é muito bem feita. Evandro Gianazzi declara aqui que votou sob protesto. Eu julgaria se me chamasse. Bem, foi votado pelos deputados com seis votos contra cinco que não tinha nem gasto material. Cara, vocês não valem porra nenhum. Caraca, já tem dois ali. Já tem dois ali. Já tem dois ali. Mas lembrando que isso pode mudar. Pode mudar. Cara, a gente só tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito jogos. São cinquenta. Bem, o próximo jogo, os dois próximos jogos, é a série Dead of Winter. Tem o Noite Sem Fim e tem o Encruzilhadas. O Encruzilhadas, eu vou sobre ele e vou falar que tem meu respeito. O Encruzilhadas, vamos direto aqui. O Encruzilhadas, ele trouxe um mecanismo muito maneiro de narrativa para jogos. Eu já falei, vota em bloco. Vota em bloco com D&D, que desperdício. Caraca, deixa eu ver rapidinho aqui, deixa eu ver uma parada aqui. Se eu consigo copiar o chat. Só que eu acho que o chat vai ficar meio impossível de assistir aqui, né? Se eu colocar o chat aqui, eu teria que configurar as coisas do chat. Mas o chat sobe aí. Dá para o pessoal fazer um esforcinho e ver que está saindo no chat aí. Dá um zoom no Tia. Mestre de ID por 11 anos. Tenho respaldo. Ó, foi um caráter, deu carteirada aí. Bem, vamos falar do Dead of Winter agora, né? O Dead of Winter, vamos lá, o primeiro, o primeiro, traz o Encruzilhadas, que é super importante para o cenário. É uma mecânica bem bacana que vai ser utilizada em outros jogos depois, não só da série Dead of Winter, como do Gen 7, tá? E é muito maneiro. Eu gosto muito como ele lida, como ele lida com essa nova mecânica, com a criação dessa nova mecânica. Então, ele tem o meu respeito por ter trazido esse conceito do Encruzilhadas para cá. E sofreu, agora temos aqui, ó, uma informação muito importante. Temos uma informação muito importante aqui. Sofreu preconceito por ser um jogo de zumbi. Na caixa nem tem zumbi, mas na história do jogo você tem lá os zumbizinhos e tal. E muita gente falou mal do jogo, não comprou, não interagiu com o jogo. Aqui tem café no bolo, porque era jogo de zumbi. Usou como argumento, caraca, mais um jogo de zumbi? O jogo caiu no esquecimento no Brasil por causa do preconceito de ser um jogo de zumbi. Isso é um absurdo, chat, isso é um absurdo. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, sacou? Então o Dead of Winter entra e não tem o meu respeito. E o Dead of Winter dia e noite e tal entra no se me chamarem eu jogo. Por que que acontece? O meu interesse é na mecânica de encruzilhada, não é em jogar vários jogos do Dead of Winter. Então eu boto ali embaixo se me chamarem eu jogo e tal, mas o primeiro tem que ser respeitado. Não tem nem troca de ideia, nem vou abrir votação. O Dead of Winter ele sofreu preconceito, sofreu por causa de papinho de ah, mais um jogo de zumbi, mas era uma outra parada, não tinha nada a ver com o Zubsid. Claramente culpa dos jogadores do Cthulhu. Isso aí, concordo, você vê que a bancada do Cthulhu tem influência direta na não exposição do Dead of Winter no Brasil. Tenho, mas não joguei culpa do Zubsid usando o poder de verbo. Não, agora, o Dead of Winter eu não vou permitir, eu não vou permitir, sacou? esses dois eles merecem o respeito que não foi dado e foram vítimas de preconceito. Então tem minha proteção.